Verdade, o Mário é um expoente na política, na história que ele teve com o país. E no caso da própria reconstrução do Estado de São Paulo, de quando ele assumiu a gestão do governo, e toda essa transformação que fez, a própria campanha de reeleição do Mário Covas, eu concordo com você. Se não fosse ele ter falecido, eu acredito bastante que ele poderia ser o presidente da República, até pelo que ele fez para o Estado de São Paulo no seu mandato. Mas, como a gente sabe, o homem lá de cima sabe o que faz, né, Zaidan? Então, a gente está aí pegando esses ensinamentos dele. Veio o Bruno depois, o Bruno Covas foi um grande parceiro, um grande líder político nosso aqui. A gente teve uma militância no PSDB, na joventude do PSDB, juntos. Sempre falo que o Bruno foi um dos maiores incentivadores para que eu entrasse na política, para que eu exercesse esse papel aqui no município de Peruíbe. Eu sou advogado, apesar de filiado no partido e gostar de política, lá no passado eu não tinha a pretensão de ser candidato a nada. Em 2008, fui convidado para compor uma chapa de vice-prefeito, como vice-prefeito, sem qualquer tipo de expectativa de ser candidato na ocasião, ou até mesmo de ganhar a eleição, por mais por uma experiência realmente. E chegou em 2012, na minha eleição de vereador, o Bruno já presente, já ajudando. Ele era deputado estadual na época. Em 2014 fizemos a campanha dele aqui em Peruíbe para deputado federal. Ele foi um dos deputados federais mais votados do país. e a gente sabe aí da importância que ele teve. Depois, tanto na minha candidatura aqui para prefeito em 2016, e ele então vice-prefeito do João Dória, e a gente acabou tendo uma militância importante dentro do partido da política, de um grande consultor nosso nos momentos difíceis aqui, até pela situação que eu assumi na cidade em 2017. Mas, mais uma vez, Deus sabe o que faz, e fica aí os ensinamentos e tudo que nós vivemos juntos nessa militância.